5 horas de sexo com a novinha lá, já que eu tomo, tá della fila Mas eu vou revelar meu segredinho que eu faço pra dura com essa menina Pow, pow na pepequinha gay, gay na cocaína Pow, pow na pepequinha gay, gay na cocaína Mas eu vou revelar meu segredinho que eu faço pra dura com essa menina Pow, pow na pepequinha gay, gay na cocaína Eu já tô elumbradão, ela quer ser que sou agressivo Toma lapada, lapada, lapada Toma lapada no pé do ouvido Mas eu vou revelar meu segredinho Que eu faço pra dura com essa menina Mas eu vou revelar meu segredinho Que eu faço pra dura com essa menina Fico hora de sexo com a novinha Lá, já que eu tomo, tá dela fila Mas eu vou revelar meu segredinho Que eu faço pra dura com essa menina Vou, vou na pepequinha Quem tem na cocaína Vou, vou na pepequinha Quem tem na cocaína Vou, vou na pepequinha Quem tem na cocaína Mas eu vou revelar meu segredinho Que eu faço pra dura com essa menina Vou, vou na pepequinha Quem tem na cocaína Eu já tô elumbradão, ela quer ser que sou agressivo Toma lapada, lapada, lapada Toma lapada no pé do ouvido Pula, pula, lapada, lapada, lapada Toma lapada no pé do ouvido Pula, pula, lapada, lapada, lapada Toma lapada no pé do ouvido Eu já tô elumbradão, ela quer ser que sou agressivo Pula, pula, lapada, lapada Toma lapada, lapada Toma lapada no pé do ouvido Vem de quatro por quarenta e oito E a favela vai tocar